Fábrica Shopping com a coleção completa para a estação mais quente do ano. Realmente eles tem muita variedade, é um espaço onde você encontra dezenas de fabricantes de todo tipo de mercadoria. Aqui você encontra lingerie, roupas femininas, masculinas, brinquedos, acessórios. Já pode embalar o seu presente porque tem estandes que embalam presentes lindíssimos. Tem bicicletas ergométricas, pelúcias, muita variedade. Por exemplo, essa parte aqui pode ser sutiã ou calcinha do Loren, que é uma senhora qualidade, uma laicra de primeira. Como pode ser camisa social, são camisas bem variadas, bem diversificadas de manga longa, calças bailarina ou camisolinhas. Qualquer peça dessas que eu falei até agora, qualquer uma dessas, R$ 7,90. Super preço campeão, né gente? Calça aqui, olha, várias cores. São as cores do verão, cinturinha baixa, botãozinho, cordinha na cintura, R$ 22,90. De fechar, né? Essas camisetas aqui você vai pagar super barato, qualquer uma, R$ 3,90. Depois que você vai à praia, pra jogar uma bolinha, pra dar uma passeada nesse calorão, você precisa de uma camiseta fresquinha. R$ 3,90, o preço também é fresquérrimo. Blazer, perolim... Ah, não é blazer não, desculpa, é terno, mas tem preço de blazer, porque tá bem barato. Terno de perolimbras, pérola forrado, tá? R$ 98,00. Preço super legal. E tem roupas femininas também, vestidos, tem pelúcias, tem tapetes, enfim. Variedade é o que não falta aqui. Promoção é até sexta-feira, domingo. Eles estão te esperando do meio-dia até às oito da noite. Endereço é Rua Otto Bongarte, número 800, fica em Santana. Telefone daqui é 959-3432. Tinha tempo que a gente não falava do fábrica shopping, entra como um premier e com certeza vai arrebentar. Vem conhecer esse lugar, você vai passear bastante, tem área de alimentação. É um passeio que vale a pena, a fábrica shopping.